Música Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem Depois, sentou-se e, da barca, ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas A ponto de quase afundarem Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante, tu serás pescador de homens Então, levaram as barcas para a margem Deixaram tudo e seguiram a Jesus Deixaram tudo e seguiram a Jesus Amém Amém Amém